E vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou a Ken e estou aqui com... Bertaldinho, sempre e sempre azul. Muito bem. E o nosso convidado de hoje, a gente continua a nossa trilogia sobre os arcanjos, é ele, Rafael Brito. Bem-vindo, Rafael. Que bom estar aqui mais uma vez. Obrigado. É uma alegria, viu? A gente está muito feliz porque estamos hoje iniciando o nosso segundo episódio dessa trilogia que hoje nós vamos falar sobre São Gabriel. Ou o Rafael pode já pedir música. É a terceira vez que ele vem ao podcast. É a verdade. É a terceira vez que ele pode pedir música. É o primeiro, o primeiro que vem três vezes. Não, não. Não? É o segundo, Padre Balbino. Ah, Balbino, é verdade. É verdade, já tem dois pedindo música. Padre Balbino não, mas o Padre Balbino já veio 30 vezes na série da missa. Então esse já pediu música, já fez tudo. Antes de eu apresentar para vocês, quem ainda não viu os outros episódios, o nosso querido convidado. Quem não viu é porque não está inscrito no canal. Eu tenho certeza absoluta. Ah, verdade. Quem não viu ainda sobre São Miguel. Cara, aquele episódio foi, hein? Espetaculoso. Foi assim, uma explosão mental sobre São Miguel. Foi, foi mesmo. Vou falar para vocês da loja Anima. Eu sou enchanter. Não é coisa bonita? Enchanter. Encantada. Isso dói? Com é dói. Não dói não, é só, é bom. Com essa imagem de Nossa Senhora, eu acho ela belíssima e eu gosto desse tom porque, enfim, eu acho que ele é um tom amadeirado. Dá com a nossa... Ah, tem também, tem com o tom azul, é claro. E se você quiser, tem a Nossa Senhora do Bertaldo, a nova devoção, Mariana. Você disse que essa era da Kenny, que era a loura, né? Nossa Senhora do Bertaldo, ela é azul. Ele falou que era do Bertaldo, que é azul. Olha para cá, vira para cá aqui, por favor, azul. Aqui, e olha aqui, ó. Nossa Senhora do Bertaldo. Tem Nossa Senhora para todos. É a Nossa Senhora... Para os louros e para os morenos. É a Nossa Senhora mais popular que temos hoje na Anima. Vou deixar aqui na Nossa Senhora do Bertaldo. Não, você vai estragar a nossa decoração. Bota lá, bota lá. Loja... Gente, está na Loja Anima. Loja Anima Oficial. Tem a Nossa Senhora, como o Bertaldo está dizendo, que é a Nossa Senhora Loura, enfim. Mas que eu acho muito elegante. Qual é o endereço da Anima? Loja Anima Oficial. Loja.com.br A Loja da Família Católica. Ai, meu Deus. Não começa com essa coisa. A Loja da Família Brasileira. Temos esse combo de livros que vem nessa caixa linda. De quem é? Ah, de uma pessoa especialíssima. Quem será? Quem será? Rafael. O cara não escreveu o livro sobre São Rafael, cara. Estou aqui revoltado. Mas o primeiro é Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. Já li. Tem outro. O Mistério do Anjo da Guarda. Já li, fala. Já li. O Segredo dos Anjos, fala. Já li. Muito bem. E eles todos vêm dentro dessa caixa. Porque também é a trilogia que ele escreveu dos Anjos. Belíssimo. E temos Anjos também na Loja Anima. Então, a nossa loja é assim... A Loja da Família Brasileira. Maravilhosa. Porque ela traz o sagrado para perto de nós. Muito bem. E falar para vocês, quem ainda não conhece todas as qualidades de professor Rafael, vai conhecer agora. Por quê? Professor, mestre com quatro mestrados. Ele é mestre. Mestre já pediu mais do que música no mestrado. E doutorando em Teologia e Filosofia pela Gregoriana de Roma. Quatro. E também pela Salamanca espanhola. Quatro mestrados. Quatro mestrados. Quatro mestrados. Ainda faz doutorado em Roma, Espanha. Eu já viro mestre. Caramba. Fundador do Instituto São Rafael. Especialista em Anjos e Demônios. Autor desses livros que eu falei. Além desses, o Devocional, Orando com os Santos Anjos. Casado com a querida Lilian. E pai de dois lindos meninos, o Daniel e o Lucas. Mas você também é exorcista, não? Porque ela falou que você é especialista em demônios. Não, não sou, não. São coisas diferenciadas. Não sou especialista, não. Eu só estudei alguma coisa. Na verdade, a minha pegada é mais os anjos. Os demônios, deixa para os exorcistas aqui. Aí chama o Andrezinho, né? Deixa o Andrezinho. Andrezinho. O André Prazeres, nosso querido amigo. O velho querido. Linda. Que esteve aqui com um podcast maravilhoso. Um episódio que foi muito bom também. Que vale super a pena. Então, hoje nós vamos desvendar São Gabriel. Vamos conhecê-lo. No episódio que a gente fez, quem não assistiu, assista. Que foi o primeiro de todos. Que a gente falou de uma forma geral, dos anjos todos. Realmente ficou faltando a gente falar sobre São Gabriel. E tiveram algumas pessoas. Poxa, fala mais sobre São Gabriel. Daí a gente teve essa ideia, né? De fazer esse especial sobre São Miguel. Agora sobre São Gabriel. E depois sobre São Rafael. Mas hoje é Gabriel. Isso. Vamos lá. Explica para a gente. A gente quer saber quem é São... Porque a gente conhece muito, né? O que a gente conhece muito São Gabriel anunciou a Nossa Senhora. Que ela conceberia, pelo Espírito Santo, o Salvador. Mas, e que mais? Cara, tu já imaginou? Tu já imaginou? Pensa comigo. Pensa comigo. Tu já imaginou quando Deus chama Gabriel? Diz assim, Gabriel, vem cá, meu filho. Vai lá e anuncia a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador. Cara, ele deve ter ficado assim. Caraca! Justo eu? Como que ele fez? Sério! Como é que ele fez? Faz de novo. Caraca! Sério, cara! Gabriel Carioca mesmo, né? Eu é que vou falar isso, bicho. Sério mesmo? Gente, do céu. Isso aqui é um stand-up. Caramba! Olha aí. Gostei, gostei. Valeu a pena ficar aqui. Olha aí. Eu já imagino outra coisa. Eu já imagino Maria olhando... Não, calma. Essa é a segunda parte. Então, é o que? Essa é a segunda parte. A primeira parte. Deus chamou ele e disse, vem cá, meu filho. Chega aqui. Maria, você vai lá e vai anunciar que Maria vai ser a mãe do meu filho. Então, com a palavra, nosso especialista, Rafael Brito, conta aí pra gente. Você tem a descrição dessa cena, querido? A descrição, mas é mais ou menos essa a imaginação. Mais ou menos essa mesmo, né? Exato, porque... Ele deve ter ficado feliz, assim, tirando o caraca que eu falei. Ele deve ter ficado super feliz, super honrado. Super honrado. Gabriel, ele recebeu a maior de todas as missões de um mensageiro. Nenhum profeta, nenhum anjo recebeu o que ele recebeu. E ele recebeu a graça de anunciar, mas não somente anunciar, mas de ser a própria palavra de Deus, em nome de Deus, para perguntar àquela menininha de Nazaré, aquela jovem de 15 anos... Dizem que tinha menos, alguns dizem, né? Falam em 12, falam... Mas tava nessa faixa etária aí. É, não tinha meia idade, né? Né? Se ela estava disposta a colaborar com o plano de salvação, queria mudar a história da criação inteira. Então, esse anjo, esse ser celestial, Gabriel, ele tem um lugar no coração de Jesus e no imaculado coração de Maria, que é só dele. Será que ele foi sozinho? Foi. Será que os sete arcanjos não foram, não? Não, é só ele. Foi só ele, né? E aí, e é claro, Lucas é muito claro, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Mas ele fala que é o Gabriel, não? Fala. A Maria? Não, ele não fala, mas Lucas fala que é Gabriel. Não, então, Lucas fala, isso eu sei. Mas eu não vi a narrativa de Nossa Senhora dizer, não, o arcanjo Gabriel veio aqui, não. Não, mas tá implícito no texto. Ele deve ter, ela deve ter contado a Lucas, né? Tá implícito no texto? Não, quando ele fala, olha, quando ela pergunta, como se dar a isso se eu não conheço homem algum? Ele diz, olha, para Deus nada é impossível e a sua parente Isabel está no sexto mês para aquela que diziam que era estéreo. Ele anunciou seis meses antes para Zacarias que, e ele fala, eu sou Gabriel. Ah, é verdade. Nós vamos entrar nessa parte. Então, Lucas diz, é Gabriel, porque Lucas, ele não inventa a cabeça dele, ele entrevistou a Nossa Senhora, então a Nossa Senhora contou pra ele. Então, foi Gabriel que anunciou. Agora, olha que espetáculo. A gente tá, nesses episódios todos, falando dos anjos, da grandiosidade dos anjos, da figura celeste, de tudo aquilo que deixa todo mundo extasiado. E isso sempre me pega muito. E ele reverencia aquela jovem menina falando, ave cheia de graça. Exato. Olha isso. Olha a importância disso. A gente tá falando que um arcanjo saudou uma jovem menina pra ver a importância de Maria. Exato. Aí a gente volta lá naquela briga original, aonde o demônio foi expulso de lá, porque Miguel combateu, como a gente falou no episódio passado, e os anjos leais a Miguel e leais a Deus ficaram. Mas os que ficaram concordaram que Deus ia se encarnar num homem e através de uma mulher. Então, ele vai cumprindo aquilo que foi feito lá atrás, né? Ou seja, de servir ao Senhor e servir o que o Senhor quer. Servir ao Senhor encarnado e sua mãe. Uma mulher. Bom, vamos começar então. Vamos. Redundância, vamos começar do início. Vamos. Quem é Gabriel? Quem é Gabriel? Ok. Gabriel, Gabriel significa força de Deus. Deus ou homem de Deus. Uma tradução mais antiga, campeão de Deus. São João da Macena chegou a chamá-lo de gladiador de Deus. Um campeão. Então, opa, de novo a gente volta no mistério. Não é só alguém que anuncia, não. Quando ele não anuncia o que ele faz, ele é guerreiro também. Ele é lutador. E ele é a força de Deus. Gabriel, ele na tradição judaica, cristã, sempre foi considerado o segundo ser celestial mais poderoso do paraíso. Então, quando nós falamos dos arcanjos, nós falamos de sete, que tem a sua hierarquia entre esses sete, Miguel, Gabriel, Rafael, os outros quatro, que nós não conhecemos o nome. Porém, sete diante de toda aquela multidão que eu já falei para vocês, os seres animados e inanimados, né? Que São Tomás fala para nós que é números incontáveis. O que é sete diante de... Ah, é o comando total, né? Porque, caramba... É o conselho dos anjos na presença de Deus. Portanto, se o Miguel está à direita como ministro, e Miguel, só vou dar um adendo da continuação da semana passada, ele é a expressão da bondade de Deus. Miguel é a expressão da bondade, do cuidado, da proteção, da bondade. E Gabriel é a justiça de Deus, ele está à esquerda. Então, para a tradição judaica, para os rabinos também, e sobretudo os rabinos contemporâneos de Jesus, é o próprio Gamaliel, o que foi mestre de Paulo, de Tarso, de São Paulo, nos ensina sobre essa realidade. E Gabriel, ele é o anjo da justiça de Deus, ok? Ora, para os judeus, a nível de poder, os judeus, tá? Gabriel é mais poderoso do que Miguel, porque ele é o anjo da justiça, ele vem para resolver. Quando o Gabriel chega, por isso que ninguém fala muito de Gabriel, porque chamar Gabriel é para resolver problema, é para sentença eterna. Quando ele vem, ele vem para dar sentença. Ele é terrível. É verdade. Nós vamos ver isso aqui, ele é terrível, é assombrador ver a presença de Gabriel. Quando você invoca Gabriel, ele vem para poder tirar as vendas dos seus olhos, ele vem para tirar a escuridão, as névoas que estão diante de você, ele vem para entregar uma mensagem do céu que o Senhor entregou para ele sobre a tua vida. E aí entra de novo a batalha espiritual, o que acontece com Daniel, que o mundo espiritual do mal não quer que você tenha conhecimento de quem é esse arcanjo, porque esse arcanjo ele é capaz de abrir portas que estão fechadas. Primeira coisa, ele tem esse poder. Então aí você pergunta, por exemplo, para a tradição judaica, vocês dizem então que Miguel, que Gabriel é mais poderoso, vamos dizer assim, do que Miguel. Estranho isso, hein? Aí eles respondem, não é que é mais poderoso. Por que que Miguel está em primeiro e não Gabriel? Deveria ser Gabriel ou Miguel. Não, por que que é? Por quê? A bondade de Deus supera a sua justiça. Porque se Deus os acha de justiça conosco em tudo, o que seria de nós, diz o salmista. Não sobrava nem o pó. Exatamente. Então quando o Miguel vem, Miguel é a expressão do cuidado, do carinho, da proteção, do vínculo, da aliança, por isso que combate, por isso que ama. Ele é o fogo devorador do amor de Deus para estar conosco. Gabriel é o lado da justiça. Bom, vamos ver então aqui Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Qual versículo? Nós vamos pegar aqui, vamos começar no início mesmo, no 1 e seguinte. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Baltazar. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante três semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Singia-lhe os rins um cinto de ouro de ufás. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não o viram, mas se apoderou deles um grande pavor que fugiram para esconder-se. Ok, até aqui, por enquanto. Ok. Então você tem aqui Daniel, que está na Babilônia, no exílio, é um profeta. Deus está revelando a ele os tempos futuros, também o tempo da angústia, o destino do povo. Será que Israel não vai mais voltar a adorar a Deus, a voltar para casa, vai ficar do estrangeiro, não vai ter um salvador, não vai ter nada? O que está acontecendo? Daniel, esse rapaz que foi acorrentado no tempo de Nabucodonosor, que provavelmente era de uma família sacerdotal e nobre, e que é levado embora, castrado, se torneu nuco, já jovem, profundamente traumatizado no exílio, e aí você vê alguém muito ferido a quem Deus debruça o seu olhar para lhe revelar o futuro. Primeira lição que a gente aprende aqui, não importa aquilo que você passou, e nem mesmo as feridas que você carrega na sua alma, se Deus olhou para você e quer você, ninguém pode parar o querer de Deus na sua vida. Primeira coisa. Então Deus escolhe Daniel. Daniel significa, eu tenho meu filho que se chama Daniel por isso, Deus é o meu juiz, ou Deus é a minha justiça. Faz sentido o relacionamento do profeta Daniel com o arcanjo Gabriel, porque Gabriel é o anjo da justiça falando com alguém que em seu nome diz que Deus é a justiça. E Daniel está, se propõe a rezar, a fazer 21 dias de oração, de jejum, para compreender o que Deus quer falar para o seu povo, e ao mesmo tempo ele está intercedendo para o povo voltar para casa. Ele não está contente com o que está acontecendo. Durante 21 dias ele está ali em jejum e tudo mais, e na beira do rio, do rio Tigre, ele está ali, e aí ele tem essa visão. E a visão é, voltando ao texto, ele vê um homem vestido de linho. Vestido de linho. Singilio, sims, um cinto de ouro de ufaz. Então ele está vestido de branco, tem como mostrar, por exemplo, o anjo da paz de Portugal vestido de branco. Peraí, estão vendo aqui? Isso. Branco. Por que o branco? Porque o branco, para nós, nos lembra, para nós católicos, as vestes do batismo, que nos faz. Nós, quando nós fomos batizados, ao receber a túnica do batismo, nada mais é do que simplesmente nos lembrar que através de Jesus nós somos associados à vida dos anjos. Então também, espiritualmente, nós vestimos uma veste assim. Quando essa veste fica manchada, a gente precisa do sacramento da confissão, que você já está, né, ensinando bastante, e vai começar a ensinar o pessoal sobre isso. Porque o sacramento da confissão devolve a pureza batismal àqueles que de fato fazem na sua verdade. Bom, linho branco. Deixa ele pertinho de mim. Ok? Com os rins cingidos, um cinto de ouro. Aí ele diz assim, o seu corpo era como o crisólito. O crisólito é uma pedra no português chamado de peridoto. Ele é uma... Ele parece um... Ele é uma espécie de cristal, mas ele é verde. E ele tem a capacidade de poder passar a luz dentro dele. Quando ele está polido. É muito bonito. Translúcido, é. Lembrando que o verde representa a esperança, representa também algo novo que está chegando. Então, o seu corpo tem a aparência de um cristal como o crisólito, a luz passa por ele e ele transmite essa cor verde para Daniel. Esperança diante das lutas que ele está vivendo. O seu rosto, as características que ele está falando desse ser que ele está vendo diante dele. O seu rosto... Onde está? É, versículo 5. Versículo 5. Versículo 6. Seu corpo era como o crisólito, seu rosto brilhava como o relâmpago. Se alguém tivesse a possibilidade de olhar para um relâmpago como ele brilha, de longe é aterrorizante. No meio da escuridão, você vê o relâmpago. Então, o seu rosto como o relâmpago. Seus olhos como tochas ardentes e seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão e, em outras palavras, de muitas águas. O bronze polido, naquela época, ele era também muitas vezes usado para tentar, de alguma forma, fazer o reflexo diante dos inimigos numa guerra. Se usava a placa de bronze... Para brilhar no olho, né? É, exato. Então, pensa a visão desse menino. Ele está diante dele, diante de um ser cheio de luz, um ser que tem, ao olhar no seu rosto, parece estar vendo alguém que tem relâmpago nos olhos, no rosto. Os seus olhos são como tochas de fogo. Ele olha para os braços, reflete luz, o tempo inteiro luz, 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 aterrorizante a tal ponto que só ele está tendo aquela visão. Os seus companheiros que rezavam junto com ele não estão vendo, mas sentem a presença que é tão poderosa... Ela é poderosa. que correm, ficam aterrorizados. Nos lembra justamente aquilo que aconteceu com Moisés diante da montanha quando Deus, quando ele entrava na nuvem e tremia a montanha inteira e o povo ficava aterrorizado porque Deus vinha falar na sua glória com Moisés na Shekinah, na nuvem. É o que acontece aqui. É o que acontece, por exemplo, de poder na ressurreição quando o anjo rola a pedra, se sente trovões, a terra tremer e os soldados se desmaiam. Então, esse é um poder poderoso. Você tem algo assim extraordinário. Eles correm e fogem desde Daniel sozinho. E Daniel diz... Continua o versículo 7. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A teis do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi, então, esse homem falar e, ao som de suas palavras, caí desmaiado com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palavras e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Aqui, você vê aqui, Daniel fica sozinho. Este homem, este ser, é tão poderoso que quando ele se aproxima de Daniel, Daniel perde as forças e desmaia. Fica sem forças porque o peso é tão forte. Como os pastorinhos ficaram diante da aparição do anjo. Sim. Seis horas frustradas. Mas e que eles relatam também que, e Lúcia relata, que a aparição do anjo lhe causa isso que causou aqui em Daniel, mas a aparição de Nossa Senhora não. Por uma coisa muito simples, quer dizer, simples, interpretação minha. Sim. Nossa Senhora, ainda que tenha um corpo semelhante ao corpo do ressuscitado, é um corpo humano. Sim. O anjo não. Que lindo. O anjo é energia pura. Sim. Então, é essa força, essa luz que está descrita também, da primeira a última linha em Fátima, nessa luz. Há um livro que trata só dessa luz. A luz que Nossa Senhora meteu no peito. A luz que os pastorinhos se viam, o Francisco e a Jacinta em direção ao céu e Lúcia em direção à terra. A luz que Nossa Senhora meteu no peito e eles compreenderam quem Deus era e como Deus queria ser amado. Então, há todo um livro que trata apenas da luz, desta luz que é, digamos, a luz de Deus que Nossa Senhora e o anjo colocam nos pastorinhos. Coisa linda. Quer dizer, você vê aqui, a gente faz programa, faz programa, vai um, vai outro, vem lá, vem cá e volta em Fátima. Não tem como interferir. Porque Fátima é teologia pura e é cristocêntrica. Jesus está no centro da mensagem de Fátima. Que maravilha. É impressionante mesmo. Mas continua. Continua. E essa luz que os anjos carregam, o próprio catecismo da Igreja Católica nos diz que a vida dos anjos é uma vida cristocêntrica desde o início. A vida deles está voltada profundamente à realidade do verbo da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando João diz que Cristo é a luz, o verbo é a luz que ilumina todo homem, ele é a luz do mundo que desce à terra, né? É justamente essa luz. O anjo, ele é cheio de luz, mas a luz não é dele não, ele é portador de uma luz. Como nós o somos. Na verdade, o anjo, os santos, os bem-aventurados, aqueles que estão na presença de Deus, carregam em si a luz de Deus, que é o próprio Jesus. E essa luz ilumina. Então, essa luz, ela é capaz. Então, você tem aqui que ele fica sem forças, ele desmaia, ele cai por terra e ele treme. Na tradução, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém e na tradução da Bíblia de Navarra e também da Vulgata, você tem uma... em vez daquilo que ele diz assim, Fiquei, portanto, sozinho, as forças me abandonaram, ouvi então esse homem falar e ao som de suas palavras caí desmaiado. Porém, que uma mão me tocou e ele diz assim, Daniel, homem da predileção, presta atenção às palavras, levanta-te, pois tenho uma mensagem para te confiar. Na tradução da Vulgata de São Jerônimo, é Fica em pé no teu lugar que falarei contigo. Assim, levanta ele, coloca ele de pé, agora fique de pé para mim falar com você. A primeira coisa que São Gabriel faz na vida de alguém quando ele chega é te posicionar no lugar onde Deus te colocou. Ninguém conversa com o Gabriel prostrado, ele te coloca de pé. Levanta-te, escuta o que Deus tem para você, porque ficar em pé para o Antigo Testamento é prontidão, é serviço, é estar pronto para servir. E você está fraco? Espera aí, volte, por isso que ele é a força de Deus, por isso que o nome dele é Fortaleza de Deus, ele coloca Daniel de pé. E ao colocar Daniel de pé, ele vai dizer ainda, né? É Fortaleza ou Justiça de Deus? Fortaleza de Deus. Gabriel significa Fortaleza de Deus, o nome. Ok? Nesse sentido, então ele fica em pé, é muito forte isso, e aí, quando ele fica em pé no lugar, aí ele vai dizer. não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e te humilhaste diante teu Deus, tuas orações foram ouvidas e é por isso que eu vim. Aí você fala, Rafa, como que você prova para mim que, porque eu já recebi na internet alguns haters, até mesmo de protestantes, falando, você, onde que está escrito que é Gabriel aqui? Calma, eu vou te mostrar onde que está escrito, porque aqui está implícito frases, palavras que ele usa com Zacarias. Por exemplo, quando ele fala com Zacarias, aí eu não estou falando, não é uma interpretação minha, isso aqui não, isso aqui é a igreja católica, é a doutrina da igreja, São Bernardo de Claraval que interpreta esse texto assim. na interpretação Rafael Brito. Deus me livre, eu não sou maluco, nem a pau. São Bernardo de Claraval. quando for São Rafael Brito, aí a gente cita. É, tem que ser doutor para fazer um negócio assim. São Bernardo é doutor da igreja. Então, ele diz, né, presta atenção, não temas, porque desde quando aplicaste o teu espírito a compreender, as tuas orações foram ouvidas. Depois de muitos anos, um sacerdote que quer ter um filho que não consegue estar humilhado, o nome dele é Zacarias, ele está rezando na presença de Deus, a gente vai chegar nele, que é um primo de Nossa Senhora chamado, que é o pai de João Batista, o anjo chega e fala assim, não temas Zacarias, porque as tuas orações foram ouvidas no céu e o Senhor me enviou a ti. Eis que tua mulher conceberá e dará luz a um filho e tu o chamarás de João. Veja, que tem uma ligação. São atitudes, são características específicas dessa pessoa, como eu tenho sempre falado, os anjos são pessoas e pessoas possuem características, elas não são feitas em séries, cada um do seu jeito. O próprio Salmo, o Salmo 132, diz que Deus que fixou as estrelas no céu, e que não está falando sobre estrelas, está falando de seres espirituais, as chama pelos nomes de cada uma, cada um tem o seu nome, que Deus o conhece individualmente com caráter. Bom, aí ele continua, o chefe do reino da Pérsia, a gente usou esse texto para falar a semana passada sobre a presença de Miguel e a colaboração dos anjos. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado do rei da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Continua, Bertaldo, versículo 15. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios, abri a boca e falei, disse ao personagem que estava perto de mim, meu senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu senhor conversar com seu senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então, o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção, que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu senhor, disse, pois tu me restituíste as minhas forças. quando você vê aqui, por exemplo, na tradução da Ave Maria, fala-me senhor, não é senhor com a letra maiúscula, mas minúscula. Isso, minúscula, porque ele se dirige ao anjo, e não a Deus. Não a Deus. Certo. Aí você fala, tá, ele fala que depois ele deixou, né, Miguel combatendo, ele vai voltar depois, ele entrega a mensagem, enfim, aí você vem aqui no capítulo 9. De Daniel? De Daniel, capítulo 9. Sim. E aí, o oráculo enigmático de Jeremias. Desculpa, capítulo 8, desculpa. Capítulo 8, versículo 15, 8, 15. 8, 15. Ainda é sobre visões, Daniel está tendo visões sobre os domínios daquele tempo dos governos que Israel iria passar sobre os reinos que os oprimiam, e aí aparece um ser muito parecido com esse do capítulo 10. Nossa, que interessante, lá no capítulo 10 não fala o nome, mas aqui fala, e é muito parecido. Vamos ler o que fala aqui a Bíblia, vai. Ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava o significado, vi de pé diante de mim um ser em forma humana e ouvi uma voz humana vinda do meio do Iulai. Gabriel gritava. Gabriel gritava, explica-lhe a visão. Dirigiu-se então em direção ao lugar onde eu me achava. A sua aproximação fiquei apavorado e caí com a face em terra. Filho do homem, disse-me ele, compreende bem que essa visão simboliza o tempo final. Pronto, até aqui. De novo, chegou perto do Daniel, Daniel desmaio de novo. Daniel desmaia, né? Desmaia. E era forte, porque se parecesse duas vezes pra mim, acho que eu já ficava ali mesmo já. A força desse anjo. Não, a força do anjo faz a pessoa ficar aniquilada. Exato. Então, você tem Gabriel nessa realidade que é aterrorizador. E ele fala, calma, não temas. Porque você imagina você ter aquela visão diante desse ser poderoso, você tá apavorado. O Daniel fala, eu tô tremendo nas bases, eu não conseguia ficar nos joelhos treminando. Mas eu acho que não é tanto pelo que se vê, mas pelo que se sente. Também, também. Porque quando se vê Nossa Senhora, por analogia, não se sente a mesma coisa. Então, quando se vê o anjo, se vê, como se vê a Nossa Senhora, mas se sentem coisas distintas. Exatamente. Esse é o relato dos pastorinhos. É maravilhoso isso. Sabe o que eu imagino? Quando a gente tá rezando e quem já passou por essa experiência de estar numa oração profunda que você fica tão absorvido naquilo, você fica tão, sabe, entregue, você não quer nem se mexer, você não quer nem fazer assim com o olho. Porque aquele, parece que é um peso gostoso que você sente uma coisa assim, diferente. Deve ser isso potencializado a não sei quanto. Então, você deve ficar realmente prostrado, meio que aniquilado mesmo. E Lúcia descreve que a prostração passa por dias. Olha. Não é na hora e quando sair o anjo acabou. Não é bem assim. Você fica com aquela sensação. Isso passa por dias. Dois, três, quatro dias. Meu Deus. E você fica numa sensação de céu e... O corpo não acompanha. E o corpo não acompanha. É exatamente isso. Essa é a descrição dos pastorinhos. É isso. Então, assim, Gabriel, ele é esse anjo que depois você vai... Nós não vamos escorrer todos os textos para não ficar tão longo esse podcast. Mas, por exemplo, você vai ter Gideão, no capítulo 6, um jovem que estava malhando o trigo no lagar escondido porque os mandianitas estavam botando fogo geral em tudo. o pai dele tinha levantado um altar para Baal que era um deus falso e... Em determinado momento ele vê um anjo. Um anjo. Ele não sabia que era um anjo ainda mas o anjo do Senhor a palavra fala ele vai e se coloca debaixo do tremento de Éfra. Ele usa uma palavra para aquele rapaz que está morrendo de medo e está salvando o pão da sua família no escuro. Ele diz coragem valente guerreiro. Aí ele diz como assim coragem? Olha o que está acontecendo. Se eu fosse corajoso eu não estava aqui estava combatendo. Aí ele fala vai com a força que te anima. Aqui essa palavra vai com a força coragem levanta-te vai o Senhor me enviou para que você possa Fortaleza. É a experiência daqueles que convivem com o Miguel. Você está acabado. Quando ele chega ele te coloca de pé. Com o Gabriel. Com o Gabriel. Ele chega te coloca de pé. Ou seja quando a gente está passando por uma situação na nossa vida que a gente está se sentindo exatamente assim sem força diante de uma situação que a gente está vivendo nesse sentido que a gente está dizendo aqui a gente pode invocar a ajuda de São Gabriel. Não é isso? E falar já que é Fortaleza de Deus pedir Gabriel me dê um pouco da Fortaleza de Deus venha ao meu encontro me socorre me ajuda não pode fazer uma oração assim? Sim ele está pronto para isso a oração a São Gabriel pelo menos eu quando preciso de me relacionar a ele é justamente São Gabriel primeiro eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar essa força que está em Deus porque não vem dele vem do Senhor e diante dessa situação que eu estou vivendo estou desistindo mesmo estou cansado me ajude a me posicionar no meu lugar Interessante Ele intercederá por você para que você permaneça no propósito pedindo a Deus para que derrame sobre a sua vida o dom da Fortaleza e da perseverança no propósito Gabriel é aquela presença porque se você olhar pensar bem a vida de Daniel Daniel não está no cumprimento da promessa ele está no processo ele não viu acontecer o que Deus mostrou para ele então a presença de Gabriel acontece no processo antes do cumprimento às vezes a gente precisa de força no vale não na montanha e é no vale que a gente é testado e Gabriel ele está presente aqui para te ajudar a permanecer por exemplo quando você vai no capítulo segunda reis capítulo 19 segunda reis lá atrás no antigo testamento capítulo 19 que página vai que me ajuda mais aqui é página 421 você tem um problema você tem aqui 19 isso capítulo 19 você tem o rei Ezequias que está desesperado porque a Assíria está destruindo tudo está chegando botando terror em tudo Israel e o rei da Assíria manda uma carta para Ezequias dizendo o seguinte olha só aqui na Galiléia eu matei criança eu fiz tudo que tinha que fazer horrores empalava as pessoas enfim estava botando terrorismo chega em Jerusalém e diz assim você ouviu o que eu fiz então eu vou fazer com vocês em Jerusalém vai abrir o portão não vou começar então o que ele fazia ele pegava as pessoas e crucificava empalava fazia tudo lá fora para quem estava dentro via o que estava acontecendo Ezequias está apavorado e aí a palavra versículo 1 diz o seguinte ouvindo isso o rei Ezequias rasgou as vestes cobriu-se de saco e foi ao templo do Senhor mandou o prefeito do palácio e o escriba e os leões sacerdotes revestirem de saco então todo mundo colocou-se em penitência pedindo a Deus misericórdia porque que nós vamos fazer nós não temos exército nós não temos como responder a essa essa força bélica Senhor a gente os nossos pais nos contaram que o Senhor no Egito afogou e destruiu o exército faraó só que assim esse incircunciso aqui ele falou que ele vai entrar no templo ele vai roubar a arca ele vai botar fogo em tudo ele vai acabar com o teu culto e o Senhor tem uma promessa nessa cidade o Senhor disse que ninguém iria tocar no culto só que ele falou que vai fazer isso e a gente e aí então ele está diante do Senhor apavorado aí a palavra diz que os servos do rei foram ter com o profeta Isaías versículo 5 e estes lhes responderam e este lhes respondeu eis o que diz o Senhor não te assustes com as palavras que ouviste e com os outrages que proferiram contra mim os servos do rei da Síria vou enviar-lhe um espírito que ao receber uma certa notícia o fará voltar a sua terra onde o farei perecer pela espada o profeta já anuncia depois Isaías em poucas palavras está dizendo assim pela Ezequias você está preocupado? estou está com medo? estou o que o Senhor pediu para mim fazer Isaías? praticamente Isaías está falando assim o Senhor me mandou dizer para você ir dormir espera aí está caindo o pau está atorando aqui como assim eu vou dormir como? vai dormir porque o Senhor alimenta os justos enquanto dormem tá bom então o que acontece mais para frente capítulo versículo 35 difícil foi o camarada conseguir pegar no sono versículo 35 seguinte lê para mim olha o que acontece ora nessa mesma noite o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185 mil homens no dia seguinte pela manhã só havia cadáveres 185 mil não foi 185 mas uma passada de espada do anjo já tira 200 mil isso é mole para ele Sennacherib rei da Assíria retirou-se tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive certo dia estando ele prostrado no templo de Nesroch seus Deus seu Deus seus filhos Adramelec e Sarazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat seu filho Azaradon sucedeu-lhe no trono quer dizer os próprios filhos mataram o cara exato e matou ele aonde? dentro de um templo de um templo pagão exato é o que ele queria fazer com Ezequias ele queria matar Ezequias na presença do senhor do senhor e ele morreu na presença do deus falso dele depois que a galera dele foi toda aniquilada não só 185 mil mil e aí a tradição judaica e está falando de um anjo? um anjo não está falando de um exército de anjo não não basta um anjo Kenia um anjo destrói a terra inteira a terra inteira fica tranquila um único anjo aí eu volto para a Fátima o anjo com a espada apontada penitência penitência e Nossa Senhora segurando a mão do anjo porque basta isso ali para acabar tudo a nossa exegese bíblica ela volta a cada dois segundos em Fátima você estava dizendo alguma coisa da justiça de Gabriel sim isso aqui é justiça primeira coisa olha só Deus envia para os judeus para a tradição judaica esse anjo porque a tradição aqui está escrita o anjo do senhor mas é um anjo um anjo de Deus a tradição certa um anjo de Deus enviado esse anjo é Gabriel para eles então Gabriel é enviado para fazer justiça sobretudo por causa das criancinhas que pereceram a espada aos inocentes que Senacribe massacrou Gabriel vem para pedir a restituição a justiça conceito de justiça segundo São Tomás de Aquino é restituir ou dar ao outro aquilo que lhe compete né senhor advogado sim senhor então se uma pessoa também lá vou eu de novo aqui se uma pessoa está passando por um momento de injustiça na vida dela por qualquer situação foi injustiçada sei lá no trabalho foi injustiçada por amigos foi acusada de alguma coisa que não era just ela pode recorrer a ação Gabriel para lhe ajudar nessa situação sempre Gabriel ele vai te ajudar nos processos de justiça interessante é então a gente viu aqui o poder dele ele quando chega é para resolver só a sombra das asas dele matou todo mundo bom agora vamos para o novo testamento bora Lucas capítulo 1 Lucas Lucas capítulo 1 evangelho de São Lucas capítulo 1 nós vamos ver as características lindas desse anjo desse ser poderoso Lucas 1 isso na 26 de 5 versículo 5 seguinte 5 é nos tempos de Herodes rei da judéia houve um sacerdote de nome Zacarias da classe de Abias sua mulher descendente de Arão chamava-se Isabel ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor mas não tinham filhos porque Isabel era estéreo e ambos de idade avançada ora exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem de sua classe coube-lhe por sorte segundo o costume em uso entre os sacerdotes entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume todo o povo esperava de fora não todo o povo estava de fora a hora da oferenda do perfume apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume vendo-o Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o pronto até aqui por enquanto Zacarias que era da classe de Abias alguns exegetas dizem que naquela época deveria ter em torno mais ou menos de mais de 20 mil sacerdotes em Israel cada um nas suas classes agora não me lembro quantas classes eram de sacerdotes então cada um cuidava de um ofício cuidava do altar de incenso outro que cuidava da limpeza enfim então tinha então assim você ser escolhido para oficiar no templo no momento da Páscoa no momento de uma celebração dessa era assim algo que quem viu sacerdotes que nunca na sua vida fez claro então Zacarias que morava nas montanhas que tinha medo vergonha porque não tinha filhos aquele tempo tinha essa cobrança muito forte então como assim você é sacerdote você serve ao Senhor e cadê o teu Deus que não te deu um filho então por que vai morar nas regiões montanhosas e aí você tem São Bernardo e Clara Valdis por vergonha não morava na planície morava escondido se escondeu se isolou e assim com sua esposa aquele amor com Isabel eles se completavam na solidão e ao mesmo tempo na tristeza de não ter uma descendência e rezaram muito durante muito tempo suplicando pedindo a Deus isso a tal ponto que quando ele é por sorte ele chega para poder ofertar no altar dos perfumes no meio do braseiro está ofertando incenso à direita do altar ele vê esse ser no meio do fogo esse ser poderoso que está no altar de Deus e esse anjo disse não tema Zacarias por que? porque Zacarias igual Daniel está em choque todo mundo fica né? porque ele de novo apavora a presença dele é aterrorizante você fica então ele fica e ele disse não tema Zacarias porque foi ouvida a tua oração igual ele falou para Daniel e tua tua mulher dar-te a um filho e chamá-lo as de João aí ele fala o que vai acontecer com esse menino enfim e depois a palavra diz para nós no versículo 18 vai Bertal versículo 18 Zacarias perguntou ao anjo como terei certeza disso pois sou velho e minha mulher é de idade avançada o anjo respondeu-lhe eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem visto que não deste crédito as minhas palavras que se hão de cumprir a seu tempo no entanto tá bom aqui ah você não acreditou fica mudo portanto você vai ficar mudo olha como ele é forte como ele é é uma espada é aterrorizante fica mudo o povo acha que ele morreu lá dentro fica preocupado ele sai mudo não consegue falar o povo entende que ele teve uma visão e vai só abrir a boca quando o neném nascer ele ele escreveu nove meses mudo bom isso levando em consideração que Isabel concebeu logo né é na verdade é porque depois tem uma ideia cronológica quando o anjo aparece fala pra nossa senhora faz seis meses que aquela que era tida como estéreo está não isso tudo bem mas mas desse dia do templo é a gente não sabe a gente não sabe por exemplo porque ele diz aqui que isso aconteceria a seu tempo sim então imagina que Isabel sei lá engravidou dois anos depois toma ali de Zacarias mudo fazendo mímica hein quem é Zacarias ele aprendeu a nova profissão agora ele é mímico que ele não consegue falar ah foi daí que nasceu aquele pessoal que fala com os dedos não Zacarias deve ter que se virar se virou imagina tô com sede tô com fome vamos dormir exato ou ele pegava a tabinha e ficava escrevendo eu tenho pra mim que por morarem na montanha eles viveram um profundo retiro de silêncio coitada da Isabel que não tava surda nem muda teve que ficar quietinho e o problema não é esse não ou ela aproveitou como toda boa mulher pra falar muito e Zacarias não podia retrucar nada só tinha que ficar ouvindo não mas não é nem isso imagina só pode ser isso também mas imagina que ela fala com Zacarias por exemplo mulher chama o homem 60 vezes por dia né por segundo quer dizer basta não é basta dizer assim você tá no quarto com a sua mulher ela foi ao banheiro passam-se 30 segundos você ouve seu nome é só porque você tá deitado um minuto entendeu é só porque você tá deitado tem algumas coisas que são assim é de que mulher não pode ver o homem sem fazer nada que já pede alguma coisa tem isso a Kenia eu vou ter que revelar você mas que a Kenia tem o oráculo do banheiro alguém fala com a Kenia no banheiro ai ela sai diz assim eu me lembrei de uma coisa você tem que fazer isso, isso, isso não é o oráculo do banheiro ai a cabeça pipoca ai ele fala o oráculo ela tem o oráculo no banheiro ela tá lá penteando o cabelo aquela coisa fala com ela que eu não sei quem é e ai ela começa a puxar ela puxa assuntos assim de 30 anos atrás é verdade pior que é verdade mas você não tocou a campainha eu falei eu toquei a campainha aonde? ah foi na casa da minha tia 30 anos atrás é o oráculo você tá entendendo? o oráculo do banheiro o oráculo do banheiro escreve ai nos comentários o oráculo do banheiro comentários o oráculo do banheiro escreva as mulheres os maridos podem dizer é verdade as minhas as minhas mulheres fazem isso e as mulheres eu também faço isso eu entro no banheiro já vem inspiração pra falar com meu marido não e assim você por exemplo tá começando a Lilian faz isso? você eu tô fora de casa já faz algum tempo em missão eu já tô com medo de voltar pra casa porque quando eu volto tem trocentas mil ideias que era ficou sem eu lá é isso aí tá armazenado é uma represa que vai estourar quando você chegar é verdade você nunca teve parado na sua casa numa boa só você com você mesmo e o seu nome é verbalizado a cada 15 segundos o tempo inteiro quando não era as crianças é o oráculo entendeu? você já sabe quando a sua mulher te chamar se ela foi ao banheiro pois é tira ela de lá então nós podemos dizer então a luz dessa dessa interpretação sua que São Gabriel fez o Zacarias ter uma penitência boa hein? é é fez mesmo ficar só ouvindo Isabel sem poder falar nada nem retrucar nem falar fica quieta mulher já cansei nada não podia falar nada exatamente porque o silêncio ele antecede o poder e a manifestação de Deus quem tem a capacidade de silenciar o seu coração até mesmo em meio a agitação da vida consegue escutar aquilo que os agitados não escutam é verdade sem dúvida isso é algo poderoso que nós aprendemos nesse silêncio por exemplo pra quem vem no santuário aqui na capelinha das aparições aqui no Rio de Janeiro pra mim que convivi e morei muito em Portugal é lindo porque eu estou em Fátima aqui quando venho e o silêncio não só te conecta te coloca no seu lugar é muito bonito isso então você percebe que Zacarias para poder compreender quem o visitou precisou de refletir nove meses ou dois anos nessa linha sua porque o céu pensou nele veja Gabriel está dizendo as tuas orações foram ouvidas no céu e Deus me enviou a ti para lhe dizer essa feliz notícia você vai ser pai e o cara não acreditou não e Gabriel está feliz claro tudo o que ele queria era ser pai Gabriel está feliz em entregar aquela mensagem imagina você entregar uma mensagem um presente para uma pessoa e a pessoa fala assim não bicho olha só quem entregou foi um arcanjo né então assim tudo bem e ele incrédulo não não vou não não dá não veja a pergunta dele Isabel já passou do time a pergunta dele é diferente da pergunta de Nossa Senhora é a pergunta dele é como terei certeza disso Nossa Senhora disse como se fará isso isso são coisas distintas Nossa Senhora já acreditou e só perguntou tudo bem mas como é que vai ser me conta aí e ele falou mas como é que eu vou ter certeza você não está mentindo para mim exato o cara não foi legal aqui não não foi porque assim não entrou um outro sacerdote no templo para contar para ele uma inspiração apareceu um arcanjo na frente dele exato então ele merecia ficar calado um tempo mesmo na boa ou não ainda bem que tu não é Deus hein porque caralho não 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 poderia ser agora a gente está fazendo esse exercício aqui de pensar né é ah ele ficou calado tanto tempo que Isabel ficou falando a gente está numa brincadeira leve para levar o assunto de uma forma divertida também mas eu me lembro muito bem de uma pregação do Padre Léo fazendo exatamente isso com Maria dizendo que Maria no burrinho caminhando dias e dias e ela falou assim gente Maria certamente estava fedendo empoerada com fome cansada não estava linda formosa cheirosa em cima do burro não era isso e é verdade a vida como ela é exatamente esse fato essa questão da gente pegar e humanizar porque Zacarias existiu foi uma pessoa foi casada com Isabel senão fica muito assim fantasioso exato então a gente está humanizando pô cara um tampão calado sem poder falar olha a dificuldade olha tudo isso isso é importante esse exercício porque isso vai trazendo realidade a gente se botando no lugar eu mesmo agora já pensei assim será que eu teria respondido para o arcanjo para o Gabriel a mesma coisa que ele falou como é que eu vou ter certeza disso entendeu a gente não sabe cara mas é um arcanjo sei lá mas na hora você tem certeza rapaz está certo tudo bem mas a palavra essa frase eu nunca tinha parado para pensar refletindo nessa frase primeira vez na minha vida mas como terei certeza disso bom vamos ver o que que falou Nossa Senhora aqui agora nós vamos para Nossa Senhora porque assim é diferente sim agora agora me ocorreu outra coisa que Deus chama o Gabriel o arcanjo mas ele diz para avisar duas pessoas sim ele diz para avisar Nossa Senhora e avisar os Zacarias primeiro primeiro chama para falar de João Batista depois chama para falar de Nossa Senhora é pode ser na mesma audiência não não aqui é bem claro que ele é enviado especificamente para João Batista não foi na mesma vinda não foi seis meses depois que ele aparece a Nossa Senhora é verdade aproveitou já que vim porque quando Deus pensa em você é para você exclusivamente para você você tem a exclusividade de Deus quer um exemplo quando o Senhor exige a Israel para que a aliança aconteça ele ele dá o primeiro mandamento portanto aprendemos com São Miguel na outra no outro podcast amará o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma com todo teu entendimento com todas as tuas forças o que é isso? tudo que você é integralmente precisa estar voltado tudo para Deus tudo para o Senhor isso é exclusividade Deus ele não quer uma terceira pessoa na história tem coisas que Deus trata com você que nem vai tratar com ela tá sem dúvida tem coisas que Deus vai pegar você vai te levar para um deserto que você vai pode gritar espernear pedir Nossa Senhora pedir os anjos pedir profeta Deus não vai mandar profeta não vai mandar ninguém ele vai tratar contigo e eu queria dizer para você que está passando por um deserto deserto é o lugar aonde é entre você e Deus mais ninguém no deserto Israel fica 40 anos sem plantar sem colher e quem alimenta é Deus está com sede água da rocha quer comer carne cordonizes do céu Deus pessoalmente trata quem está no deserto está no deserto agradeça porque você tem um privilégio tem o privilégio do todo poderoso tratar diretamente com a tua vida muita gente pode não estar entendendo que deserto é isso que você está se referindo explica para as pessoas aridez a falta de percepção da presença talvez essa realidade eu rezo eu rezo eu não sinto nada minha vida parece que está ali morna estagnada nada acontece na minha vida eu tanto clamo mas eu não escuto nada não sinto nada aí você está gritando pedindo para Deus vir e Deus está aqui Zacarias nesse processo do silêncio um sacerdote qualquer judeu fazia a beracau a beracote às 5 horas da manhã ele levantava de manhã ia na porta olhava em direção se voltava em direção ao tempo começava bendito seja o Senhor Deus de Israel e bendizia o Senhor com a voz alta e agora? começa a fazer a oração da manhã você não fala vai lá não não aprendeu a oração do secreto da interioridade de olhar para dentro de voltar para si de encontrar com o Senhor que não está fora mas dentro é lindo demais isso aí você agora vamos falar de tempo? não é só uma coisinha aqui que eu também localizei 23 né 23 decorridos os dias de seu ministério retirou dos dias do seu ministério retirou-os para sua casa algum tempo depois Isabel sua mulher concebeu então foi algum tempo não foram anos não algum tempo depois pode ser uns dias mesmo e por e por cinco meses se ocultava dizendo eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens ou seja ela tinha uma dor com isso né tinha uma dor e porque ela sou oculta ela deveria apresentar gente tô grávida gravidei vocês não ficavam falando para mim? mas o homem estava mudo não não isso aqui tem um tem um mistério lindo a ideia é o que Deus te deu primeiro guarde no secreto para revelar o que Deus aquilo que Deus vai revelar externamente nos muros primeiro ele trata dentro de casa mas eu não ia dizer você adotou essa criança exatamente mas iam dizer isso mas a barriga dela cresceu né sim a barriga cresceu depois as pessoas viram ela com o barrigão ela não saiu falando logo na hora mas depois as pessoas viram exato então aí beleza aí você tem depois de seis meses no sexto mês vai Bertão no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem que se chamava José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria entrando o anjo disse-lhe ave cheia de graça ai meu Deus mudei mais de uma página aqui peraí o senhor é contigo perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação o anjo disse-lhe não temas Maria pois encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do altíssimo e o senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como se fará isso pois não conheço o homem veja lá ela não falou que não acreditava respondeu-lhe o anjo o espírito santo descerá sobre ti e a força do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus também Isabel tua parenta até ela concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo porque a Deus nenhuma coisa é impossível então disse Maria eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo afastou-se dela muito bem então você tem aqui se você olhar todas as representações antigas das iconografias ícones você tem por exemplo as pinturas de frangélico que é um franciscano que é o que pintou a basílica de Assis por exemplo na anunciação Gabriel sempre está diante de Zacarias ele está em pé diante de Daniel ele está em pé ele está imponente como ele é mas diante da Virgem ele está assim inclinado essa é a pergunta mas por que ele está inclinado? primeiro por que ele fala para ela não temer? Maria ficou com medo? por que ele fala não temas Maria? porque o que Maria está vendo diante dela é a visão que Daniel viu de um ser com o olho de fogo ele repetiu a frase que ele falou lá para eles para todos não temas calma eu não vim aqui para prejudicar ninguém eu sou grandalhão eu sou assim com esse zoião vermelho mas não vou fazer nada e ele está inclinado por que ele está inclinado? e por que é Gabriel e não Miguel? justamente por isso porque é justo que conceito de justiça de novo de dar ao outro aquilo que lhe compete foi um anjo que enganou uma mulher no paraíso foi um anjo que disfarçado de serpente fez Eva nossa primeira mãe é um anjo decaído né? enganou enganou também Adão claramente os dois e assim nós perdemos o paraíso perdemos o lugar do Éden portanto é justo que entre os anjos seja também um anjo anunciar a restituição e seja aquele que é o anjo da justiça que restitui em nome de Deus então quando Gabriel entra no lugar onde Nossa Senhora está e ele anuncia Gabriel está fazendo justiça de Deus perante aquilo que Satanás tentou fazer roubando o paraíso ora o paraíso era um lugar um jardim feito o homem era feliz e Deus se encontrava com o homem naquele lugar com o sim de Maria até ontologicamente o lugar do paraíso muda no mundo e na criação o que você quer dizer com isso Rafa? o paraíso já não é um lugar o paraíso é uma pessoa e o paraíso não está fora o paraíso está dentro portanto então a vida com Deus ela se torna o que? ela se torna uma vida interior interna os sacramentos da Eucaristia eu posso adorar Jesus no Santíssimo Sacramento mas esse não é o fim o fim do Santíssimo do Sacramento da Eucaristia é eu ter Deus dentro de mim o fim do batismo é você ser imerso na vida em Cristo dentro de Cristo todos os sacramentos te colocam em Deus em Jesus eu gosto demais daquela da liturgia quinta eucarística nossa do Brasil que quando fala assim o Senhor seja convosco nós respondemos nosso coração está em Deus nossa vida está escondida o Padre Jonas que aquela música eu não lembro o nome da música mas eu lembro do que fala eu ando pelas ruas sem meu coração como é que você que canta? canta aí eu canto não você estava cantando ali você canta melhor do que eu eu ando pelas ruas sem meu coração as luzes dessa noite não me prendem mais deixei-o no sacrário após a comunhão e trago no meu peito a mais profunda paz pra mim essa canção ela demonstra o mistério da Eucaristia de tal forma que a minha vida eu caminho com o coração de Deus dentro de mim enquanto a minha vida está guardada no sacrário enquanto a minha vida está guardada em Jesus então portanto você tem o que pelo sim de Maria o mesmo Espírito Santo o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no capítulo 1 de Gênesis agora paira sobre o líquido amniótico do ventre de Nossa Senhora Gabriel está inclinado porque ele não está diante de Maria simplesmente ele está diante de Jesus também está diante da trindade inteira ele envia Deus o chama fala o que ele tem que dizer diz ó você vai falar isso 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 e ele sai da presença da Santíssima Trindade e entra onde Nossa Senhora está e aquilo que ele viu no céu ele viu no quarto de Nossa Senhora quem ele deixou na glória está ali então ele está inclinado de tamanha glória da presença de Deus ali e ao mesmo tempo de tamanha graça você encontrou graça diante de Deus ave cheia de graça plena de graça graça plena e você tem aqui o anjo que depois anuncia e a palavra diz e o anjo a deixou Nossa Senhora viu o anjo uma vez só Padre Pio dizia algo bonito ele dizia que na noite de Natal né contemplando o presépio a gruta ele fala olha veja 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 na gruta você tem a gruta aí você tem a Sagrada Família né José, Maria e Jesus na manjedoura os anjos aqui em cima cantando todo mundo que está fora vê os anjos cantando mas Nossa Senhora está dentro da gruta ela não vê ela vê o Cristo quer dizer o anjo apareceu só uma vez para ela ela não precisou de manifestações extraordinárias para dizer sim para Deus então portanto Gabriel ele é essa justiça e ele contemplou pela primeira vez ele foi a testemunha vamos dizer assim ocular que viu o verbo se encarnar Deus descer do céu e se fazer homem por isso que ele é um anjo da encarnação a missão de Gabriel a vida de Gabriel é profundamente ligada a vida de Jesus a tal ponto que Bernardo de Claraval vai ousar dizer que o anjo da guarda de Nossa Senhora era Gabriel caramba São Bernardo diz isso porque a missão da virgem e o lugar que a virgem exerce entre todos os santos precisaria de ter um anjo de tamanha altura totalmente diferenciado de tudo claro diferente de Jesus às vezes perguntaram pra mim Jesus tinha anjo da guarda? não Jesus não tem anjo da guarda porque ele é o senhor dos anjos ele não precisa não precisa ele guarda os anjos mesmo sendo encarnado ou seja ele não tem nenhuma ao mesmo tempo tem todos ele é a vida dele é exatamente ele é a razão dos anjos exato muito bom esse é Gabriel esse é Gabriel mas assim aqui ainda tem duas deixa eu contar uma história muito interessante é eu tava conversando com a Samy a Samy é Marcille que muita gente conhece teve aqui também no podcast e ela falou pra mim assim Kenia o Henrique Lima que também teve aqui no podcast contou uma história pra mim que enfim daí ela pegou e me contou a história e eu achei interessantíssimo e liguei pro Henrique falei Henrique me conta essa história e ele me contou e a história é a seguinte ele tava ele tava rezando e o Henrique tem uma história belíssima de conversão ele é da Assembleia de Deus e teve uma conversão linda há anos e faz um trabalho belíssimo contra o aborto enfim é um cara muito legal já teve duas vezes aqui no nosso podcast uma vez contando a história da conversão dele e outra falando sobre o aborto da gravidade que é o aborto então também quem não assistiu vale a pena assistir e ele disse que tava rezando e foi dormir e antes de dormir ele fez a seguinte oração eu vou botar as minhas palavras não vai ser exatamente mas dá pra entender o contexto geral meu anjo eu gostaria muito de vê-lo não pra eu me glorificar não pra minha glória não pra nada disso mas pra aumentar a minha fé ele fez essa oração e fez uma oração muito contrito com muita fé e foi dormir de repente de madrugada ele acorda porque ele vê um clarão e ele logo percebe que eles têm filhos que ele é mulher a mulher tá do lado dele ele vê que a mulher tá dormindo ele vê que esse clarão não vinha assim que algum filho levantou e acendeu a luz nada disso ele vê um clarão quando ele olha pro teto do quarto ele vê duas asas duas sombras assim de asas enormes enormes ele fica assim extasiado aí ele vai quando ele vai olhando ele vê dois olhos vermelhos olhando pra ele aí ele pergunta meu anjo é você? meu anjo é você? e perguntou duas vezes aí sumiu aquela aquela imagem ele falou que ele imediatamente voltou a dormir não ficou assim remoendo pensando extasiado ele pegou voltou a dormir no dia seguinte quando ele acordou ele lembrava de tudo não foi tipo um sonho que você teve lá no início da noite que você esqueceu ele acordou e lembrava de tudo e aí ele ficou muito impressionado com esse sonho daí eu remeti essa história para Rafael eu falei Rafael olha isso aqui ele contou isso tudo agora por favor dá resposta pro Henrique e pra todo mundo que tá assistindo porque é tão interessante isso eu falei mas era um anjo de Deus mesmo? como é que é isso? eu achei interessante a primeira pergunta que você me fez a primeira pergunta isso eu vou falar porque a gente falou tanta coisa pode ser que você não lembre a primeira pergunta que você me fez foi ele é um homem ligado à justiça? você me fez essa pergunta eu falei e ele é ele é o que? promotor do ministério público do tribunal de contas e aí eu falei sim ele é ligado à justiça aí você falou conta o que você disse eu disse é Gabriel que ele viu por causa da visão de Daniel que tinha os olhos de fogo porque aí você pode falar mas não era o demônio? não se fosse o demônio ele não estaria em paz como ele ficou ele ficou em paz ele falou que ficou em paz e o colocou de pé o fortaleceu interiormente é uma visita uma visita extraordinária na vida dele e eu achei incrível foi você ter perguntado ele é da justiça ele trabalha com justiça? é, veio o meu coração logo assim o discernimento é, pra ver porque e Gabriel ligado à justiça exato com os olhos vermelhos você já fez todo o link eu falei gente e ele falou ele não me respondeu nada eu falei assim mas também você pediu pra ver você não pediu pra ouvir você não falou eu quero te ver e ouvir você falou eu quero te ver quem trata com advogado quem trata com gente que trabalha na parte da lei você tem que ser 8, 80 não vai enrolar no 8 eles não gostam de ficar enrolando Gabriel é igualzinho não me enrola o que você quer? fala pediu pra me ver? eu vi você não pediu outra coisa? tchau adorei essa ele gostou Henrique Lima da próxima vez você pede meu anjo eu quero te ver e ouvi-lo acabou e aí pronto vem um combo completo tem um diálogo contigo a minha carteirinha da OAB inclusive é vermelha não olha aí olha aí olha aí carteirinha da OAB é vermelha você sabe que a carteirinha da OAB um parêntese sim eu bejei mais a minha carteira da OAB do que o meu diploma porque é muito mais difícil aquela prova aquela prova ela é angustiante é uma prova mas aí São Gabriel intercedeu é intercedeu só pode ser você já viu alguma prova da OAB na sua vida? não em nenhum local de concurso? já vi os que voltam da prova não os que voltam da prova tudo bem mas assim eu fiz lá aqui na UERJ e parecia um aeroporto imagina um prédio de 15 andares que parece um aeroporto todo mundo com mala bala de rodinha mas todos os alunos com mala de rodinha porque é aquela prova que você diz assim pode consultar tudo eleva a biblioteca mas você não vai conseguir consultar tudo? não então fica tranquilo ou você sabe ou você não sabe ou toma bomba no meu concurso foram só 87% reprovados meu Deus 13% passaram tem muita gente muito mal formada que não estão 13% passaram deixa eu te perguntar uma coisa você eu me lembro no episódio que a gente fez de São Miguel você falando da armadura da espada e tudo isso mas São Gabriel outra pegada da vestimenta agora eu estou na vestimenta dos arcanjos outra coisa né porque ele não tem ele não tem assim nada uma espada não tem nada na mão é uma veste branca com com cintos mas ele não tem uma espadinha não será? é um arcanjo sem espada? bom ele quando aparece ele aparece com a balança da justiça não esse é São Miguel mas ele não é o da justiça agora está me confundindo das ideias peraí o atributo da balança é São Miguel que pesa as almas não é aquela balança ali não é a da justiça é outra é outra entendi entendi a da justiça não então foi importante falar isso também a da justiça é outra veja que Gabriel quando o anjo aparece para Daniel ele não está ele está vestido de branco está vestido com esta esta faixa dourada na sua cintura mas ele está dizendo eu deixei Miguel no meu lugar combatendo o preço da pérsia então tem que ter roupa de combatente também ele tem só que para anunciar ele depõe as armas ai que bonito é deve ser gostei disso vai todo armado né o cara vai de fuzil anunciar não pode ser assim e um dos títulos de São Gabriel que é igreja judeu é de anúncio de Deus ah ótimo o que que o anúncio faz o anúncio é o embaixador o que que o embaixador faz o que que o anúncio apostólico faz ou melhor o que que o embaixador faz o estado por assim dizer ele tem dois funcionários digamos assim primários quais são a turma do do embaixador ou seja do Itamaraty ou seja os os diplomatas ou os soldados são os dois os dois funcionários primários de um estado é o soldado e o embaixador então assim ou seja todos os diplomatas os consulsos os embaixadores um anúncio apostólico é um embaixador da Santa Sé do Santo Padre num país então ele é aquele que fala que representa ou seja que representa ele não tem a palavra final a palavra final está com o Papa que ele representa aquele país ou seja ele é um delegado daquele país para aquela nação a mesma coisa um anúncio então o anúncio apostólico faz isso o embaixador do Brasil sei lá em Paris o embaixador do Brasil sei lá na Malásia quando o presidente briga com o primeira coisa que faz tira a embaixada de lá vem o embaixador para cá e qual é a coisa recíproca primeiro lugar o que que quando acontece um negócio desse se o embaixador é expulso do país o daqui também já sai ao mesmo tempo a outra coisa é um dos atos mais graves antes de expulsão é quando você chama o embaixador para te dar esclarecimento isso é uma das coisas mais graves que tem então assim e aí fazendo uma analogia desse anúncio desse embaixador o anjo fala em nome de Deus ele não fala por Deus ele fala o que Deus mandou ele não faz as vezes de é como o embaixador também não faz isso como anúncio apostólico por exemplo você falou que ele é anúncio como é que você falou? anúncio de Deus anúncio de Deus ele anuncia o que Deus deseja a vontade de Deus o anúncio apostólico que está nas Nações Unidas sim ele fala em nome do Papa nas Nações Unidas inclusive ele esteve aqui celebrou aqui que benção um deles que agora já mudou então veja quando o Gabriel então aparece a Nossa Senhora é um anjo mas ele recebeu a mensagem embaixador de como ele tinha que anunciar pra ela por isso que os atributos de Gabriel ele está com o pergaminho na mão ave cheia mas esse pergaminho na verdade é a mensagem tem uma outra que é o lírio que representa a pureza ele é o guardião das crianças as crianças batizadas por exemplo das vocações ele é o protetor dos coroinhas ah não sabia é São Gabriel interessante da pureza ele é o anjo que protege as crianças na primeira comunhão então por que? porque ele está justamente ligado a essa realidade da do nascimento da encarnação de toda essa primeira infância ele é considerado o arcanjo da infância da primeira infância será que nos nascimentos ele junto com o anjo da guarda do bebê ele também assiste ali está ali para proteger aquela criança alguma coisa assim ele faz parte ele entra no mistério profundo do mistério da encarnação a tal ponto então que se nós pegarmos os três arcanjos não é por acaso quando nós é só para poder dar uma geral que na tradição iconográfica a visita dos três anjos dos três homens que aparecem a Abraão você tem a tradição judaica vai dizer que é Miguel Gabriel e Rafael aqueles três homens e a igreja vai ver como uma teofania a presença da Santíssima Trindade visitando Abraão então para a tradição judaica e cristã ao mesmo tempo você tem Miguel que vai para libertar Abraão você tem Gabriel que vai anunciar o nascimento de Isaac e Rafael que vai curar a esterilidade de Sara esses três que ao mesmo tempo para a angelologia oriental quando eu falo gente oriental não estou falando de oriente da Ásia estou falando teologia católica oriental grega, bizantina enfim Miguel ele está profundamente ligado quando ele se expressa com a glória de Deus Pai ele que defende a glória do Pai a vontade de Deus Pai para que seu filho se encarne enfim Gabriel está ligado profundamente ao mistério do Cristo o mistério do Verbo da segunda pessoa da Trindade então você tem aqui ele no anúncio ele com Nossa Senhora enfim e Rafael está ligado profundamente à realidade do Espírito Santo tanto que quando ele é enviado na vida de Tobias de Tobite Tobite fica cego na festa de Pentecostes então veja esses arcanjos eles expressam claramente expressam sempre Deus na Santíssima Trindade mas expressam a maneira sua as virtudes e ao mesmo tempo as características das pessoas divinas então Gabriel se você quer ser íntimo dele seja muito íntimo de Nossa Senhora porque ele viu a concepção de Nossa Senhora a Imaculada a Imaculada Concepção da Virgem Maria isso é íntimo olha isso é muito bacana é importante a gente aprender ele recebeu a sua missão agora me lembrei de uma coisa que a gente está falando da concepção do anjo estar próximo é é porque teve uma pessoa que me mandou uma mensagem e eu sei que muitas mulheres muitos casais passam por essa dor que é o de perder um bebê e ela perguntou assim Kenia o que acontece com esses bebês as pessoas não falam sobre isso e é uma dor e realmente é uma dor muito grande você está esperando aquele bebê ou aquele bebê você perdeu aquele aborto espontâneo perdeu aquele bebê grávida ou assim que nasceu enfim e ela falou assim fala um pouco precisava saber alguma coisa do que acontece com a alma desse bebê então assim é importante a gente falar sobre isso e eu me lembrei agora porque a gente está falando de Gabriel enfim e Gabriel e Concepção e crianças e tudo mais eu acho que é bacana resumindo porque isso aqui entra na parte da escatologia mas o que a igreja pensa sobre as crianças que partiram que não foi batizado talvez você queira perguntar sobre isso que a criança que não foi batizada ela está no céu como que funciona isso ou perdeu ou grávida a criança não foi batizada isso foi uma discussão desde a época de Santo Agostinho que depois teve a realidade do limbo enfim que é tudo uma discussão teológica mas na verdade se você olhar para os santos inocentes que nós celebramos depois do natal eles Jesus não tinha morrido ainda não tinha acontecido ainda o mistério da redenção ele é Jesus recém-nascido você tem outra realidade dos santos inocentes que eles não eram nem circuncidados portanto então nem tinha a primeira aliança e a igreja o celebra como santos inocentes existe igreja aos santos inocentes mas não anteriores a Jesus não anteriores a Jesus essas crianças não são contemporâneas a Jesus que Herodes manda matar então exatamente mas Jesus ainda não tinha padecido na cruz então a celebração já era essa quer dizer a celebração passou a ser essa por essas crianças que Herodes matou exato então eu estou dizendo essas crianças não receberam sacramentos nem circuncidadas aparentemente foram então porque a igreja sempre viu tanto que tem as exéquias para as crianças não batizadas que se faz porque naquela frase de Jesus deixa aí vim as minhas criancinhas porque delas são o reino dos céus então a igreja sempre entendeu que o Senhor sempre quis essas crianças por perto essas crianças não tem a idade da razão possuem o pecado original mas não tem a deliberidade a vontade a consciência do certo e errado então a igreja ao longo do tempo tem até um documento da Comissão Teológica Internacional que trata sobre esse assunto e no final depois de fazer todo um percurso em todas as áreas ao longo da teologia chega a seguinte conclusão que o Senhor as acolhe na sua infinita misericórdia de tal forma que sim existe as exéquias para crianças que não foram batizadas mas alguém aqui se alguém fez isso não é uma tradição digo assim uma tradição que se faz sempre a criança morreu vamos celebrar a missa de sétimo dia para aquele bebê que perdeu alguém perdeu não não tem missa de sétimo dia para criança que morreu não tem por que? porque volta para o céu vai lá para o céu então você que fez essa pergunta eu sei eu quero dar um abraço a você essa dor porque nenhuma mãe merece e essa dor de uma mãe que perde um filho é só Nossa Senhora para poder compreender essa dor sua tenha esperança que um dia você vai pegar estendendo o colo de novo e além disso as crianças também que essas que faleceram espontaneamente ou faleceram muito pequenas mas as que foram abortadas sim que foram mártires sim sim exatamente foram mortas não pediram para morrer nem se mataram elas foram assassinadas também estão no céu estamos falando do aborto praticado vou tirar esse bebê a gente está falando disso mas Deus também leva essas almas de volta para o céu e os anjos dessas crianças estão com elas os anjos dessas crianças até um assim mamãe se a hora tiver com saudade se você tiver com saudade do seu neném do seu filho que partiu é para que você seja uma coisa canônica segura seja uma vela para o anjo da guarda do seu filho que partiu e diga a ele dê um abraço por mim aonde ele estiver saiba que o anjo que é santo que está na glória de Deus o fará né isso é bonito e um beijo né um beijo um beijo dê um beijo por mim dê um beijo por mim um abraço por mim aí o anjo vai lá e beija oh meu Deus do céu bonito trate os anjos como pessoas reais e você vai mudar daquilo que o céu é capaz de fazer na terra eu não tenho dúvida disso zero de dúvida os anjos realmente nos ajudam e muito é fiquei emocionada imaginando o anjo lá beijando já pensou? é enfim já deixa eu me recompor aqui porque realmente né principalmente pra eu graças a Deus não passei por um por uma perda dessa mas imagino pra essas mulheres o quanto deve ser difícil né não e você imagina Kenia por exemplo na glória do Senhor entre aquela multidão que canta e adora diante do Senhor eu vou emocionar agora também oh meu Deus agora é eu que vou chorar de novo é diante de tudo aquilo um anjo chega e fala assim pensando no meu irmãozinho que minha mãe perdeu quando ele tinha oito meses meu irmão do meio né o Júlio lembra quando tinha quando começou essa coisa da dengue aquele carro fumaceio que jogava aquele veneno então meu irmão ele nasceu como eu com muitos problemas respiratórios e mamãe na época trabalhava e ela tava lavando roupa no fundo de casa no quintal de casa e a janela tava aberta porque tava calor então passou aquele carro e jogou a fumaça e a fumaça entrou toda dentro e o meu irmão aspirou aquilo e ele morreu por causa disso sério? nossa meu irmão morreu com aquilo ele tinha oito meses de vida é oito meses o Júlio César ele chamava é o Julinho nossa mãe já tá ficando desesperada minha mãe até hoje vai dar um beijo na mamãe se a mamãe tá vendo mamãe até hoje a mamãe tem tem dores saudade minha mãe não foi mais a mesma depois que ela perdeu o Julinho ela tem eu eu tenho o Juanito o Juanito meu irmão mas o Julinho é a dor tipo assim um dia eu quero encontrar meu filho de volta é às vezes quando eu tô passando por alguma aprovação que eu preciso de uma graça especial ligada à realidade da minha família até mesmo à realidade da minha mãe eu vou lá pego uma vela acendo pro anjo da guarda do Julinho e digo assim santo anjo do Julinho por favor ele está aí no céu eu queria que o senhor fizesse um favor pra mim diga a ele que eu o irmão mais velho dele, o Rafael o amo muito dê um abraço nele por mim mande o meu carinho o meu afeto agora você imagina acontece o anjo chega e fala olha fulano o Bertaldo seu filho seu sobrinho seu neto me pediu de dizer que ele te ama que ele não esqueceu de você hoje está rezando o terço por você tá bom? só pra te avisar essa é a comunhão do Santos essa é a comunhão do Santos porque é real que bonito eu já mandei de beijo pro meu pai desde que ele me ensinou isso é nossa eu já mandei de beijo pro meu pai eu antes da guarda do meu pai vai lá dá um beijo gente que eu estou com saudade dá um abraço também já mandei vários gente sério manda um outro beijo ele vai falar outro beijo menino outro beijo outro beijo a teologia da comunhão do Santos é algo real concreto nós professamos isso creio na comunhão do Santos ninguém aprofunda isso a gente tem que aprofundar tem muita coisa pra aprofundar da nossa fé católica de como Deus criou tudo isso pro nosso bem pra nossa alegria pra que todo mundo seja feliz a gente tem que fazer fazer isso essa é uma missão da ânima isso fazer isso desbravar os corações trazer bons conteúdos trazer boa formação não é agora com a comunidade ânima que vai ser lançada muitas aulas boas não é então muitos professores inclusive você vai ser professor também então assim a gente eu acho que vai fazer um bem incrível as almas conhecimento é um bem que transforma nossa liberta né transforma tudo nossa é impressionante faz a gente ser católico de um outro jeito sim mais profundo não é não é uma coisa assim que bater um vento eu não quero ser católico pelo contrário pode bater ai o padre não foi simpático comigo eu vou sair da igreja eu vou não sei o que tem umas coisas assim né tem umas coisas que não tem nada a ver enfim fazer o que ai olha eu gostei imenso Rafa muito bom viu espetacular de verdade gente esse é o segundo episódio já tivemos São Miguel hoje é São Gabriel e teremos ainda são o meu amor São Rafael ah com esse nome São Rafael meu amigão e quero relembrar a galera que está assistindo que quer bênçãos de São Gabriel então vai gente se inscreve no canal comenta diz que são escreve aí que São Gabriel é a fortaleza de Deus bota escreve aí fortaleza de Deus escreve fortaleza de Deus e manda esse episódio bota like manda esse episódio para todos os seus conhecidos para virem olha a riqueza que a gente falou aqui sim ninguém pode ficar de fora eu queria aproveitar convidar vocês para as 22 horas segunda a sábado eu rezo o poderoso terço dos anjos no meu canal Rafael Brita apostolado dos santos anjos e ali a gente reza pedindo a intercessão deles peraí fala de novo qual o canal Rafael Brito isso no youtube no youtube apostolado de São Rafael e santos anjos muito bem às 22 horas vem vamos rezar com os anjos todo dia todo dia ah mas tem um evento também que você vai fazer tem um evento na canção nova dos dias 1 a 3 de novembro como é que chama o evento secreto adoro esse nome secreto é secreto porque é justamente o lugar onde os anjos habitam e adoram a Deus é um evento de adoração ele vai ser um marco também porque vai marcar a volta do Padre Christian para pregar na canção nova olha que maravilha traz o Padre Christian aqui já falei pra ele ele falou que vem oba muito bom muito bom o evento não vai ser transmitido então tem que ir lá na canção nova é presencial presencial bora galera para a canção nova inscrição gratuita e venha isso maravilha organiza sua caravana isso muito bem Rafael Brito muitíssimo obrigada amamos estou doida para o nosso terceiro episódio vai ser lindo gente quem com Deus viu um beijo grande tchau